Foi preso em São Lourenço depois de ameaçar e agredir a esposa em casa. Mais um caso bem parecido com o outro, viu? Vamos ver. A polícia militar foi até o bairro Federal, em São Lourenço, depois de receber informações de que um idoso havia ameaçado e agredido a própria esposa. Quando os policiais chegaram até o endereço do crime, encontraram com o suspeito e com a vítima. Durante as buscas, os policiais localizaram uma arma e munições. O idoso foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.